Música Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, o Pleno julgou 42 processos na sessão dessa quarta, 16 de fevereiro. Os conselheiros e o Procurador de Contas se reuniram remotamente, mantendo os cuidados com a Covid-19. Participaram da sessão os conselheiros Francisco Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso. Os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo. E o Procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O advogado Rafael Rodrigues Prado fez sustentação oral em processo de Cachoeira Alta, enquanto a advogada Eliane Rodrigues Póvoa fez uso da palavra em processo de Goiânia. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela internet e acompanhados pelo Twitter. Reveja a sessão do Pleno no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o cotidiano do TCM pelas redes sociais e pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Acompanhe o cotidiano do TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Acompanhe o cotidiano do TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.